Oh pessoal, esse é o Bussi roncando enquanto dorme. Mano, parece um leão. Bota no fórum daqui. É isso aí, Bussi, pra você cair na neve. Bota no fórum daqui. O que é essa, mano? É um porco, maluco. Caralho, mano. Acorda, Pussi. O que é ele, mano? O que é ele? Olha, velho. Xiu, xiu, xiu. Não, não bloqueia não, xiu. Ih, ele acordou. Não. Ih, acordou. Caralho, acordou o caralho. Pô, faz essa aí pra gente ouvir. Não grita muito alto não, pessoal. O grita muito alto não, pessoal. O grita muito alto não. Nossa. É, senão não vai dar pra ouvir a gravação. Meu Deus. Isso. Pô, por que é ele, mano? Viu? Ele vai se tronar. Ele vai se tronar. Ele vai se tronar. Deixa ele roncar um pouco pra gravação. Não, porque é ele, mano. Não, perda ele, mano. Tadinho. Ah, mano, não bloqueia ele. Ninguém tem o telefone dele. Pussi. Acorda, pô. Acorda, pô. Acorda, pô. Acorda, pô. O Toca-Pita passa no fórum, viu o Toca-Pita? Não, não, sim. Ele vai se zoar até umas horas amanhã. Ele vai ficar puto. Alguém tá gravando isso? Eu tô acordando. Então... Tu que tá gravando, eu tô nem. Não, eu tô com a fita. Não, eu tô com a fita. Mexe ele, mexe, cara. Ô, Busto, quando você acordar, quando você ver a gravação, foi tudo que eu tô com a fita. Eu tô pedindo gravar aí, então, afinal, a gente vai ver. Eu não acorda nem a pau, mano. Não, 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 não. Oi, é barulhão. Nossa, mano. Ô, liga ele no xin, liga pelo porto do fantaxinho, que é mais barulhento. Vai que ele acorda. Eu vou chamar ele. Parou. Opa, acho que acordou, acordou. Acordou? Acordou? Acordou sim. Putz. 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 Ele se afogou, mano, na barba, mano. Putz. 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 Deixa eu explicar isso. Você estava dormindo, roncando bem alto. Um tempo. Tava dormindo bem. Aqui, ó. No link do Tocafita. Não. Vai pro fórum. Tá, já era, putz. Vai pro fórum. Pausa aí, Tocafita. Pausa aí, Tocafita. Pausa aí, Tocafita. Desliga. Sonhou com o que? Escutar. Sonhou com o que, putz. Sei lá, porra. Nenhuma tem, porra. Ô, Tocafita. Para aí, a gra...